E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Galera, agora esse canal sempre vai ser começado os vídeos dentro do carro. Mentira. Porque é o Drives Fran. Drives Fran, boa? Fran's Drive. Sim. Beleza, tudo bem? E eu estou sempre dirigindo. E aqui minha pimpolha, que acabou de sair da academia. E está mantendo o equilíbrio, né, filha? Sempre na gente. Gente, eu falo para vocês, estão vendo o efeito, hein? Está vendo? Hoje eu gravar um vídeo com minhas pernas desse tamanho. Meu Deus. E com o meu pimpolho. Olha só quem está aqui, mamãe. E aí, galerinha? Nossa, olha o tamanho das pernas da Bianca, mano. Está quase acertando a minha cara aqui. Você é louco. Ô, cuidado aí, Bi. Não precisa de você exagerar tanto. Vai bater aqui. Olha não, não ergue não a perna. Olha o que. Nossa senhora. Meu Deus, gente. Enfim, galera. O vídeo de hoje, vocês estão preparados? O que a gente vai fazer? Meu Deus, dois golden. Você está preparado para o vídeo de hoje? Que vai ser com você e com a Tata. Você acredita? Eu gravo. E ele grava. Sim. Não deixa de ser com você. Sim. Você sempre está aqui. Atrás da casa. Vamos dirigir no carro. Ai, gente. Nossa. Vou ser vindo assim. Que drama, filho. Você está vindo. Estou carregando o bebê. Bom, galera. Estamos chegando em casa. Estou suado. Já sobe. Seis e vinte e cinco. E a gente precisa tomar banho, né, filho? Aham. Então é isso, galera. A gente vai tomar banho. Olha só quem chegou e quem está comendo sorvete é... Quem comeu? Ninguém. Olha lá. Gente, está muito escuro. Deixa eu ver. Sim. Olha lá. O que você está fazendo aí? Nossa, mamãe. Galera, a nossa iluminação aqui de dentro de casa é ótima. Ainda mais com o tempo de chuva. De noite ainda acaba sendo melhor que de dia. É. Porque de dia tem bastante luz de fora. Tá. E você, carinha? Você está querendo o quê? Mamar ou... Eu vou tomar banho, mãe. Você acha que é mamar primeiro? Eu acho que pode ser banho. Eu acho também. Bom, galera. É o seguinte. Hoje vamos tomar banho na banheira. Mamar ou banho? Tchururu. Tchururu. Não, não pode. Não, não pode. Eu sei. Não é uma banho. Nós duas temos que tomar banho primeiro, para depois... Mas a ideia inicial que eu lembro... Não era o Ravi tomar banho na banheira? Não. Que viagem é essa, velho? Fala. Fala na minha cara. Olha o pezinho. Eu nem percebi. Então, quem vai tomar banho? É o Ravi a mamã. E a Tata. Galera, mas é o seguinte. A gente precisa ver se a água da banheira esquenta. Senão, nós vamos ter que fazer óleo. Porque uma vez, a Bi tentou e não deu, né filha? Não deu. O peito está entrando na canata, entendeu? Não é de muito cheiro. Bom, eu passo aqui, porque eu tenho que levar o Au Au para passear. É. Boa noite. Não vai ter tido toda a sua beleza caber em uma cabeça pequena. Para de fazer isso, filho. Que? Tchau, tchau, tchau. Ele fica se jogando para trás. Não deixa. Galera, a Bianca vai... A cabeça vai ficar cuidando dele para mim enquanto eu vou tentar esquentar essa banheira, gente. Nunca usei só a Bianca e não deu certo. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar. Senão, a gente vai ter que fazer um bem bolado aqui para tentar entrar no... Mãe. Oi. Só para você saber, eu ia lá atrás de mim e não conseguia nem fechar o ralo, tá? Se eu vou ir, né? Mano. Tá, então o primeiro desafio é fechar o ralo. Realmente, gente, está solto aqui o bagulho. Gente, é só rosquear. Qual é o problema? Pronto. Foi? Foi. Não, você tem certeza que foi? Absoluta. Como que você vai fazer? Rosinho. Vai para lá. De tênis dentro do nosso olhar, dessa gacha. Esquenta. Esquenta. Olha, que chique. A gente vai tomar banho. Uma hora a gente toma banho, gente. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É que aqui é a água quente. E aqui... Mano. Acho que não vai estar rolando a mesa, né? Sabe o que eu vou fazer? Mano, eu fiz isso da última vez. Eu fiquei enchendo de pouquinho em pouquinho. Eu literalmente peguei a tampa do seu sabonete da XC e fiquei jogando. E deu certo? Deu um pouquinho. Esquentou. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, mas esquentou. Bom, vou deixar aqui o chuveiro esquentando. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a banheira do Javi e vou pôr para encher. Aí daqui nós jogamos para lá, entendeu? Ah, mas já tem água, gente. Poxa, está esquentando, amiga. Está esquentando? Eu estou na banheira, mamãe. Eu estou na banheira, mamãe. Eu estou na banheira do Javi e vou arrumar agora a roupicha do meu bem. Amiga, eu tenho que arrumar a sua também, né? Jesus, já está cheio. Mano, como eu vou fazer isso agora? E olha quem está pronto para entrar na banheira e tchá. É o neném da mamãe. É o neném da mamãe. É o neném da mamãe. Fala, oi, galera. Oi, galera. A Bibi já está tomando um banho, né, gente? Porque como ele vai entrar na banheira com a gente, a gente precisa estar com o corpo limpo. Então a Bibi foi tomar um banho e depois eu vou. Gente, vocês estão preparados? Ele está sem fralda. Socorro, se ele fazer xixi na minha cama já era. Prontos? Prontos. Vamos lá? Vamos lá. Quer pegar ele? Tenho que vou entrar com ele. Gente, olha aqui só. Olha aqui só. Tô cansada. Opa. Ih, já caiu no chão. Compramos não. A Bibi comprou esses patinhos para ele de presente. Já tem dias, né, filhote? Perfeito. Nossa. Ai, que delícia, mamãe. Deixa eu pegar a cara dele. Calma. Já entrei. E não estava gravando. Filho. Olha que delícia, o filho. Olha que delícia, o filho. Olha só o menino. Olha o patinho. Quê, quê. Quê, quê. A gente não vai fazer sabão porque ele não pode ainda. Ele é muito neném. Aham. Eu ia pegar o chuveirinho também, mas eu fiquei com medo de não funcionar. Filho, que gostoso, meu amor. Olha que gostoso. Vamos tomar banho todos os dias agora. Todos os dias, junto com a mamãe a cara. Vai criar uns cabelos lá. Vai pra mim. O cabelinho tá se batando. Ele tá gostoso, filho. A gente chega com o chuveiro. Obrigada. O que que é isso aqui, galera? O que que tá acontecendo aqui? Nós entramos na piscina, pai. É dia de piscina e remboçamento? É dia de piscina, papai. É dia de piscina, meu Deus do céu. Todo mundo de roupa. Ó, papai, eu não usei na praia, mas tô usando na banheira a minha roupa de piscina. Deixa eu ver agora, né? Na piscina. Deixa eu ver o patinho. Deixa eu ver o patinho. Nossa, que pato legal. Malhou sua cara, tanto com a maquiagem. Oh, meu Deus. Tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Nossa, ele tá curtindo muito. Gostou? Eu gostei, pai. Eu gostei mesmo. Só que assim, não tá um pouco fundo pra mim, não? Não tá, não. Não, eu digo assim, eu queria ficar livre, né? Nadar um pouco. Ah, pronto. Olha aí, tem um pouquinho do patinho. Ah, pai, mas isso vai taparouca. Tá ansiosa pra esse momento, gente. Ver todas as brinquedas dele. De banheira. É verdade. É um patinho, filho. Quim, 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 quim. A minha tata me deseja que o patinho vai escorrega. Essa banha escorrega. O nome dessa pata é a senhora Mariana. Mariana, Ana, Ana, Ana. O nome desse patão é a senhora Julepino. Julepino. Sabe, vai virar. Três patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou qua, 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 qua. Mas só dois patinhos voltaram de lá. Gente, eu não sei se você tá curtindo tanta música, não. Não, acho que não. Filho, fala. Eu não quero cantar, não. Vai pintar. É isso então, galera. Agora eu vou tomar um banho e volto com vocês. Já tomado o banho, porque eu quero ver um tete dormir, olha. O papai tá aqui na missão de arrumar a cama. Com o nenê na cama. É, a parte principal já fiz, agora eu vou arrumando. Pronto. Já estamos tomado o banho, como vocês veem, ele termina o banho e já quer o quê? Mamar. Mamar e dormir. E o papai fez o quê? Mamar. Ó. Gente, olha. Você viu como o papai é funcional? Não, o papai daqui é demais de bom, graças a Deus. O cara tá sempre ali por trás pra fazer as coisinhas. Vamos. Batata é boa pra fazer ele dormir, né, amor? É muito boa. Tá demais. Espero de mamar agora. Bom, gente, eu vou terminar aqui. Eu vou dar o mamar pra ele, fazer ele dormir. Eu vou terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia, primeira vez na banheira. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Um super beijo da Fran. E um beijo da minha família maravilhosa. Beijo, amiga. Beijo, Bibi. Beijo. Ele querendo lembrar. Beijo, galera.